E você? Eu tô sem negócio mais pessoal, porque assim, eu tenho uma faceta oculta da minha vida, que na verdade não é só um yo-yo, é um yo-yo do Ken do Street Fighter. Nossa! Isso aqui junta duas paixões minhas, jogo de luta e yo-yo. Porque pra quem não sabe, eu sou juiz dos campeonatos nacionais de yo-yo, tá gente? Não existe isso, hein? Eu falei a mesma coisa. Não existe campeonato de yo-yo, você tá inventando. Não existe, cara. Eu não só competi. Não existe campeonato de yo-yo, pesquisa aí. É impossível que exista um campeonato yo-yo de adultos. De criança eu não acredito. E sabe qual é a mais foda? Os vídeos de eu competindo lá em 2015, 2014, tá cheio de comunista nos comentários agora. Você tá zoando. Porque procuraram o meu nome e acharam. E assim, pra comunidade de yo-yo, o meu rolê aleatório é esse aqui. Sabe? Eu estar num podcast... Você é conhecido na comunidade. Sou, sou, sou. Mas você não é velho? Você não é da época da Coca e da Fanta que tinha os yo-yôs transparentes? Então, aí é que tem a diferença. O yo-yo como esporte, como a gente pratica hoje, surgiu por volta de 2000. Ah, é? É bem recente. Então, eu pratico desde 2005. Então, eu sou veterano da comunidade. Nós, brasileiros, temos a honra de ter um campeão mundial, inclusive, né? Que é o Rafael Matsunago, grande amigo meu e também juiz, né? Só que aí, na pandemia, eu me afastei um pouco. Porque os campeonatos presenciais, né? Eu não participei. Mas, daqui a pouco, eu vou voltar. E aí, fiquem de olho. Porque vai ter lá o... Me desculpa, mas a pergunta que tem que fazer, como que ganham... Como é o sistema de pontuação, né? Não é assim. Isso é que é. E aí, eu recomendo vocês procurarem os campeonatos, porque não é o que vocês estão pensando, tá? Não é assim que se pratica. E aí, a analogia mais próxima que eu consigo fazer é... É, cara, na época que estourou o da coca e não sei o quê, tinha torre e fé, o cachorrinho... Não é isso. Jogava, caia no bolso... Os ioiôs que a gente usa são ioiôs que tem rolamento, igual um de skate no meio. Ah, tô ligado. E aí, eles conseguem dormir por muito tempo, né? Dorminhô, que você deve lembrar, né? Que é fazer ele girar. E aí, a gente consegue fazer coisas mais elaboradas. E aí, a apresentação é de três minutos com música. E aí, vale a sincronia com a música, a apresentação artística... Vocês não vão de colana. Alguns vão, alguns são criativos. É a apresentação completa. Tira o casaco, tira dinheiro do bolso, joga pra cima. É, não, tem isso. Mas aí, eu recomendo todo mundo procurar, porque é muito difícil de explicar. Só que isso aqui... Mas tipo, ó, campeonato de ioiô, assim mesmo? Você acha rápido. Se procurar em inglês, você acha mais coisa ainda. Você não tem como saber, você não tem como explicar, sem como sentir. Tem que sentir. Você vai sentir assim. Cara, nunca esperaria isso de você. Então, é, rolê aleatório pra um grupo e rolê aleatório pro outro, sabe? Eu falo na comunidade ioiô, ô mano, eu vou no Inteligência Limitada, os caras... Que? Como assim, mano? O que você tá fazendo da sua vida, sabe? Ioiô chegou nesse nível, né? Pra eles... Então, assim, ó, eu falei que um dia eu ia falar do nosso esporte pra galera, tá? Esse aqui eu tô propulsionando aqui, vou criar novos atletas. E, quiçá um dia, um esporte olímpico, hein? A gente adoraria que fosse. Já pensou? Já foi skate, por que não ioiô? É, exatamente. Se a gente falasse, ô, tomara que skate seja esporte olímpico na década de 80, todo mundo ia falar, nada a ver, negócio idiota. E agora é. Então, por que não? A gente pode sonhar mais longe. O ioiô fazendo skate. O cara fazendo manobra de skate e ioiô ao mesmo tempo. Inclusive, as duas culturas são bem próximas. São? Cultura de rua, né? É, o ioiô... Mas você sabe quando que surge isso? Você tem a história do ioiô? A gente nunca conseguiu encontrar uma fonte confiável. Deve ter sido o ano 50, ano 60, né? O de brinquedo, sim. Inclusive, uma das marcas grandes que tem nos Estados Unidos é a Duncan. E a Duncan é tão grande que nos Estados Unidos eles chamam o ioiô de Duncan. Ah, é? É uma coisa que se confunde com a marca, né? Lá é muito forte. O primeiro campeonato mundial nos Estados Unidos foi em 1930. Então, isso tinha lá já. Mas tem imagem do Napoleão jogando ioiô. Então, existe desde o século XVIII, pelo menos, como brinquedo. Mas a gente não sabe uma origem. Agora, o ioiô como esporte, com as regras que a gente pratica hoje, surgiu por volta de 99, 2000. Então, é um esporte jovem, muito jovem. E não é surpreendente que seja pequeno, porque é um esporte jovem. Mas aí, em São Paulo, principalmente foi onde chegou primeiro, né? É um esporte que se misturou muito com a cultura de grafite e skate. Então, eu não sei se você conhece, mas um dos caras que foi responsável por trazer o ioiô pro Brasil foi o Titi Freak. O Titi Freak é um artista, trabalhou no Maurício de Souza. Inclusive, o apelido dele é Titi, por causa do Titi do quadrinho, né? E ele é um grafiteiro, um artista famosíssimo, assim. E ele trouxe e misturou, e a cultura de skate, de grafite, de ioiô, se misturou muito em São Paulo, assim. Então, a galera acha que é coisa de criança, mas tem muito a ver com a cultura urbana em São Paulo também. E aí, a gente conseguiu exportar campeão mundial aí, novamente, né? Se vocês pesquisarem Rafael Matsunaga, vocês vão encontrar, inclusive, ele dando entrevista pro Jô, falando de quando ele ganhou o Mundial. E ele foi pro Mundial e inovou, e o cara é uma celebridade. Quando eu fui pro Mundial com ele, andando com ele, a galera parava assim, Nossa, eu sou muito seu fã, gente, da Indonésia, de gente da África, assim. Essa foi inesperada. Parando o cara, tirando foto, nossa, o Rafael é muito foda, não sei o quê. Eu tô abrindo uma porta bizarra agora, né? Total, total. Mas assim, olhando esse cenário bizarro, é bem-vindo aqui, né? Tem tudo a ver, é. Então, achei que era pertinente. Aí, a outra, Seara, é a... Eu sou muito fã de jogo de luta mesmo, assim. Eu sou muito fã de Tekken, de Street Fighter, de Guilty Gear e tal. E aí, eu fui procurar um bagulho, assim, pra trazer pra cá. Eu achei o ioiô do Ken, eu falei, é isso. Combinação perfeita. Isso, perfeita, sabe? E aí, eu fui procurar um bagulho, assim, pra trazer pra cá. Eu odeio aqui, eu fui procurar um bagulho, assim tá? E aí, eu vou 90 minutos, já marar vanilla, roninha e tal. Tchau, tchau.